salve galerinha daí como é que você está hoje beleza? olha só vamos dar continuidade então na nossa aula sobre os quarks no nosso Node.js certo? fazendo o que? testes nele como nós estávamos mostrando lá os valores as validações agora a gente tem que fazer testes direito automatizado, correto e como que nós vamos testar então os nossos quarks? nós vamos utilizar chai com expect igual foi ensinado na aula 9 não tem erro, só ver a aula lá do professor Itacir Pompeu que está show de bola, eu peguei bem a base ali que ele mostrou para vocês, então não tem erro como é que nós então iniciaremos esse teste vamos criar lógico, um arquivinho para esse teste tá? então a gente vai utilizar o modo do chai e vamos criar dois scribes ok? vamos para o código que vai ficar melhor de ver isso aqui bom, então esse aqui é o nosso código certo? que eu copiei lá do slide vamos colocar o que? nosso use script sempre tá? eu salvei ele aqui aonde? esse string.test.js numa pastinha chamada esse string dentro da pasta chamada quarks tracinho testes tá? ó, tá vendo? lá na nossa apostila dentro em search tá? ó então você vem aqui ó modo no JS search tá? quarks test esse string certo? e aí o que que eu tenho? veja que eu tô chamando o que? o easy string né? tô dando require nele então o meu modo easy string é isso aqui ó tá bom? só pra ele saber se é uma string então ele vai testar isso aqui senão vai tornar falso tá? no mesmo é... na mesma pasta vamos fazer o seguinte nós vamos ter que instalar agora o que? o modo do chai por quê? nós estamos utilizando ele aqui o localment tá vendo? né? então é necessário então primeiro vamos dar o que? o npm init aqui sempre iniciando nosso projeto com npm init ele já deixa criadinho o pack de jase correto tá? ó vamos deixando assim dos quarks deixa aí no JS testes nós vamos colocar um pra cada tá? né? então vamos deixar assim sim mocha chai tdd atomic design quarks sim sim what the fuck tl ok? então ó eu tenho isso aqui e vou instalar então o que? localment ó com menos né? não sei o chai correto? então vamos lá instalando o chai acho que eu vou colocar instalar aquele negócio pra ficar mostrando o gif enquanto tá instalando as coisas do node né? então vamos lá instalou o chai e eu já tenho o mocha instalado globalmente se vocês já trabalharam aquela aula vocês já vão ter também o mocha então eu não preciso nem dizer isso pra vocês né? não preciso falar isso você já tem instalado certo? e aí como é que então nós rodamos esse código? com mocha e o nome do nosso arquivo pageString posttest tá certo? ó lá então passou o que ó é string testando isso aí esse é string e um não é string aí coloquei aspas ali só pra mostrar tá? então na verdade ele não tá indo com aspas ele tá testando um que é o falso então ele tem que ser falso e o true que é suíça né? certo isso aqui? pra entender isso aqui foi fácil testei um valor eu posso testar outro valor também tá? então eu posso tirar daqui esse velho true então como é que nós ficamos aqui ó vamos colocar aqui ó testando uma string não vamos colocar ó você vê como vai quebrar tá? vai quebrar agora eu vou passar um true então perceba que aqui ó no velho eu vou passar diretamente true tá? então o valor vai ser um booleano só que o booleano é booleano aqui ó vamos ver ó vamos ver ó ó ó ó ó claro que vai dar erro né ó mesmo porque ele tá testando ó tá vendo aqui ó true igual a true não é isso ele tá testando o retorno dessa função de validação então você vê aqui ó esperado você tá esperando true e está retornando false tá certo? então false por quê? porque true não é uma string tá? entendeu essa parte essa validação aqui é bem simples por quê? porque aí agora a gente vai começar a refatorar isso aqui como assim refatorar esse códigozinho de merda de teste né? bom e como é então que vamos refatorar esse negócio esse códigozinho bom veja aqui nós estamos testando um valor e depois a gente vai colocar o outro manualmente então vamos ver o quê? vamos colocar vários valores para ser testados né? então a gente tem dois tipos de teste o que vai testar sempre os valores que são aceitos pela validação vai ser sempre o nosso primeiro e os valores que devem ser negados nessa validação opa tá bom? então vamos começar aqui ó com values true vamos colocar um array é lógico né? desses valores então vamos passar um número como um array né? vamos passar um array um desculpa um número como uma string uma string vazia sem espaço uma opa uma string vazia com espaço também tá certo? a gente pode colocar também aqui um boolean né? colocar assim true só como string e aí a gente vai fazer a mesma coisa para values false né? então no plural e vamos colocar então só coisas que não são strings tá certo? undefined oxe undefined ô caceta aí undefined né? número null undefined ó vou passar true aqui vou passar o que? um objeto vazio e posso passar também o que? ó uma função ó olha isso aqui só isso aqui tá certo? então já estou refatorando que o código nós já temos o que? a reis de valores para o teste de verdadeiro e para o teste de falso tá? então vamos dar uma olhada como é que fica a nossa estrutura vamos tirar essas partes do it aqui ó nós temos o que então? nós temos describe né? nos dois aqui ó nós precisamos do describe se é o verdadeiro e o falso né? todos encapsulados no describe do teste então é o nome do describe sempre vai ser o nome do nosso quark por exemplo aqui tá certo? então o que que nós temos que fazer agora? nós temos que fazer com que um for it aconteça nesses valores aqui para criar o que? aquele nosso it o it que tem nosso teste real tá certo? então ó vou voltar aqui tá? aquele it que nós estávamos usando só para a gente ter de base então veja comigo tá? nós temos o it que é o teste e precisamos fazer o que? um for it no nosso array então vamos pegar value true ó por fora do it aqui tá bom? coloquei value true e aí eu tenho que fazer o for it óbvio né? opa tá certo? então eu tenho o meu for it eu vou tirar esse function aqui e vou colocar uma uma função arrow function né? então nós temos sempre o elemento e o índice no for it o for it é sempre melhor para a gente iterar nos arrays então quando nós formos formos trabalhar com arrays sempre utilizaremos o for it não sempre em si mas será o que? for it map filter reduce etc tá certo? então e aí o que a gente faz com isso aqui dentro desse values true for it vamos colocar nosso it aqui dentro tá? colocando o it aqui dentro tá certo? e aí o que que eu vou fazer? tá vendo que o value true que eu tô usando agora é cada elemento do meu array é? correto? então eu posso colocar o que? apenas element aqui ó tá? porque ele será cada elemento do meu array tá? então aqui ele já vai colocar esse valor do teste e eu preciso passar o que? a onda? no require do easyString tá certo? tá beleza né? tá beleza podemos fazer a mesma coisa ó copiando isso aqui tá certo? ó e aí o que que eu vou fazer? então aqui eu vou ter que utilizar o values false ó e eu vou fazer um to equal false tá certo? só que o resto é igual mais um teste ali pro verdadeiro o outro teste é pro falso tudo bem? vamos rodar esse código e ver se tá funcionando tá? então vamos limpar aqui ó lá tan 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 ó lá passou todos tá certinho tchu 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 aqui ó galera porque eu coloquei entre aspas pra saber que é o valor tá? a gente pode retirar esse aspas aqui pra ficar mais claro qual que é o valor né? vamos tirar então pronto aí eu vou rodar novamente tudo bem? olha aí aí ficou é só porque não mostra isso aqui tá? então beleza tá tudo ok conseguimos tirar o que ó a gente viu um padrão então que a gente reaproveitou para criar os testes de it como é dinamicamente correto? então ele tá criando os testes independente dos valores que eu colocar aqui ó vai Suíça e o que? vou rodar e tá lá ó vai Suíça não importa já mais pra nós então quais serão os valores que nós vamos testar e isso é muito importante porque nós temos bibliotecas que nos dão esses valores randômicos já então a gente também vai poder deixar tudo isso automatizado então aguarda ainda que a gente não chegou nem na metade dessa dessa nossa refatoração desse código tá certo? então vamos ver aqui comigo nós temos esse teste agora nós separamos ali o teste que é o verdadeiro e o falso então você já vê que temos dois átomos de teste correto? podemos falar assim que esse teste do EasyString é o que? é uma molécula porque ele está ele está compondo está agrupando dois testes que são o de verdadeiro e o de falso que a gente pode falar que são os átomos tá certo? a gente sempre vai ter o que? o describe que é o verdadeiro e o describe que é o falso é que nem o 0 e 1 que nem mais e menos a matemática tá bom? tá certo? então o que? o que você acha que a gente pode fazer agora? eu vou dar uma ajudinha aqui pra você olha só comigo olha o que eu vou tirar aqui tá? ó vou tirar aqui tá certo? ó vou fazer melhor vou fazer até melhor ó vou tirar aqui e vou fazer o que? vou tirar aqui ó e aí? o que você viu? ó ficou fácil agora, né? que nós temos o que? então o describe ele está chamando duas funções cada describe chama uma função correto? então é lógico que o nosso próximo passo será o que? encapsular essa lógica aqui, ó tá? em uma outra função tá certo? então vamos criar uma função aqui, ó tempo const test né? que é o teste do true que é igual o que? primeiro eu vou fazer assim, ó bem crudo aí eu já vou explicar pra você então dentro dessa função perceba que seria isso aqui, né? ó é string eu criei ali, ó teste true tá bom? e aí o que que eu faço? ó vou jogar o values true aqui tá bom? ó tá certo? e aí eu te pergunto beleza sossegado suíça é só pegar fazer o teste true e aí passar pra cá né? tá fácil? seria isso, né? então o que que você acha? bom, então ó vamos salvar aqui tá certo? ó tô passando só o teste true tá? que vai ser essa função aqui certo? então vou limpar o negócio vamos rodar nosso mesmo teste tá certo? ó beleza ó não deu merda, né? sem merda? ok? que legal isso que massa então vamos o que? fazer a mesma coisa óbvio para o teste false tá certo? nós vamos o que? tirar esse aqui ó esses valores daqui tá certo? vamos colocar aqui ó e aí nós estamos utilizando nossas constantes aqui de cima vamos colocar teste false ó que beleza como ficou maravilhoso né? olha que código maravilhoso olha que pequeno que ficou isso sim que ficou maravilhoso de código todo é é separadinho né? olha vamos ver testando sem merda nenhuma maravilha esse código só que aí você pode se perguntar olha que comigo vou tirar para você ó vamos tirar esse miolinho aqui só para você ver o código tá? o que que nós temos aqui nessa parte você consegue dar uma olhada no que? no padrão que nós temos nesses dois códigos como assim? como assim esse padrão? porque veja ó é o mesmo é um array que nós damos for each certo? e aí nós vamos testar o que? vamos chamar o require do nosso quark passando o que? o valor a ser testado para o expect para ele testar se é igual a um valor booleano que nós sabemos então o que é o que? se nós estamos nós temos dois tipos de teste né? se é o valor true e o valor falso então a gente só precisa fazer o que? saber qual é o tipo do teste e injetar então corretamente o que? os nossos arrays para que que nós vamos fazer isso só essa que louco para nós podermos criar então uma função que seja mais genérica ainda para podermos utilizar olha só e agora como que nós podemos fazer isso então olha que beijo aqui comigo primeiro nós precisamos resolver um problema que é o seguinte nós precisamos passar então esses valores do array na verdade para essas funções primeiro de conversa nós não podemos pegar esses valores como globais tá? então por exemplo o nosso teste true e teste false aí você chamaria ele por dentro então a gente pode deixar aqui como deixa eu debarar os dois como os dois são o callback que é uma função anônima mesmo então vamos deixar bem claro o que nós vamos fazer nós vamos chamar aqui uma função que a gente vai chamar de teste e você vai passar para ela o seu values true opa tá? e vai falar para ela que você está testando os nossos valores como true tá? então vai ficar mais claro saber o que a gente vai testar então a gente já deixa até isso com um nome bem genérico né? e aqui então é o values false eu vou passar false tá certo? então o que a gente precisa criar agora uma função teste tá vendo? eu vou criar aqui mais fácil então confira comigo aqui no replay tá? criamos uma funçãozinha crua uma função anônima aqui que vai ser então associada em teste e eu preciso passar o que? ó values para ela tá certo? e eu vou passar o que? o valor a ser testado o valor para testar as coisas vamos chamar por enquanto de value to test tá? só para ficar mais claro tá bom? então isso aqui é uma função e agora nós pegamos o que? ó esse miolinho aqui tá? do values false então o values nós já sabemos que vai vir por aqui ó então é esse array aqui values tá certo? e outra então nós passamos true e false no segundo parâmetro fica fácil colocar o expect aqui ó como o value to test então sempre vai ser true e false aqui tá certo? e aí a gente pode chamar apenas o que? uma função genérica em vez de criar uma para cada tá certo? isso aqui ó ok? então vamos testar para ver ó lá claro que não vai dar erro né? por quê? porque a gente só refatorou e o que? deixamos generalizado esse código porque a gente entendeu os padrões que nós estamos criando então isso daí automatiza muito mais o nosso tempo né? de criando essa arquitetura fácil de ser testada então a gente poder trocar só o nome aqui do nosso arquivo a ser testado correto? e os seus valores que isso aí a gente consegue automatizar também a criação desses valores né? então pô aí você deve pensar a Suíça tá show pra caralho mas velho você não acha que tem que poder dar mais uma melhorada nisso daí? será? uma refatorada nesse código? hum? isso é claro que nós vamos fazer né? olha aqui comigo vamos achar um outro padrãozinho aqui ó olha aqui describe tem a mensagenzinha e aí tem a funçãozinha que ele tá chamando aqui na Mylandrage tá certo? então vamos pensar vamos colocar uma outra constante que vai ser o que? ó a message true a verdade que então em vez da gente ficar colocando o valor do mensagem do teste direto ali a gente pode o que? lógico deixar isso em uma constante uma variável né? a gente pode criar isso aqui mais automaticamente correto? então só copio o que é aqui ó mais nada correto e passo apenas então ó bem fácil isso aqui não tem erro passo a passo beleza? estamos fazendo aqui ó vamos ver se ele deu certinho é string não é string bom então beleza então a gente conseguiu entender o que? ó que o nosso describe ele tem o que? a mensagem né? que vai mostrar do teste que ele tá fazendo é uma função nosso callback que vai chamar então a função do teste que cria realmente os it's que vão testar olha que legal então vamos imaginar que nós podemos criar um um array aqui ó de describes vamos pensar aqui comigo tá describes isso vai ser um arrayzinho como que vai ser esse array então vamos pensar no objeto como é que a gente pode descrever que o nosso teste né é nesse objeto vamos colocar iniciar ele com o type que ele é se ele é true ou falso então a gente só tem dois tipos de describes lembra? true e falso então vamos colocar aqui ó true tá bom vamos fazer o que ó a message dele tá eu vou colocar aqui direto você já vai entender por que porque daí a gente vai eliminar essas constantes de fora tá bom ó a mensagem ele já se contém ali e agora eu tenho que passar o que? a função do teste ali ó tá certo? olha só então vamos fazer uma virgulazinha e eu vou passar aqui então a função teste nome dela mesmo então vamos passar teste né a nossa função teste aqui ó tá eu vou até jogar pra baixo pra não dar pra ver tá certo? ó então vamos pegar vamos copiar e aí eu vou fazer o que? o false correto não é string e é o mesmo teste né então aqui ó eu posso depois a gente vai retirar ali tá certo? então só que olha só a gente ainda tá usando as coisas valores ali externos tá então o que a gente tem que fazer agora com esse com esse array de describes o que que você acha que a gente tem que fazer nesse caso? hum nós vamos ter que iterar novamente nesse array aqui tá como é que nós vamos fazer isso? nós vamos colocar dentro do nosso teste do easy string ó tá vendo? um describes que é o nosso array ok? então eu vou andar por ele com o for each tá certo? beleza então aqui dentro nós temos que fazer uma lógica que irá criar os dois scribes hum e agora? e agora? por que que então você acha que eu coloquei esse type? é? olha que fácil que vai ficar então nós como nós temos que criar os dois scribes separadamente nós vamos fazer um teste facilmente aqui ó com if o que? esse element aqui né? ele é o que? ele é esse objeto correto? então basta que eu teste element ponto type que é o que? o true já vai me dar esse eu vou fazer aqui o describe correto? do true então olha só então vamos copiar aqui ó copiei describe ó só pra deixar mais fácil mais claro e a gente precisa do else tá? pra fazer o outro pra ele entrar somente se não for etc depois vocês vão entender tá? a gente ainda vai refatorar legal o código aqui o else tá? então por enquanto a gente tá passando ó agora o que que eu preciso mudar aqui então no describe eu tenho o message né? no meu element então aqui no message true eu posso colocar element ponto message correto e aqui no falso é a mesma coisa ó então eu posso copiar aqui ó element ponto message correto e os testes ó eu vou deixar ali igual e eu vou passar no que ó então o element type eu vou passar aqui no segundo valor que é true false né? aquele valor a ser testado tá correto isso aqui ó então a gente só foi dar uma uma refatoradinha aqui com aquele mesmo código que a gente tinha tá certo? ok? então vamos ver se tá rodando esse código ó lá ó lá deu certinho criou tá? olha o que que vai acontecer se eu não tiver aqui ó vou tirar esse else então vamos ver o que que ele vai testar pra nós ó lá só vai testar o true então com essa forma a gente já consegue também manejar gerenciar melhor quais são nossos testes e olha ficou bem mais claro ó bem mais fácil tá certo? de criar ficou mais simples né? a gente pode retirar essas mensagens aqui tá certo? e aí o que que precisa ser feito? outra coisa né? os valores que nós estamos colocando nós temos que passar pra esse objeto também é lógico né gente? que isso? então vamos fazer o seguinte ó vamos por enquanto deixar eles ali ó eu vou passar apenas assim tá? isso aqui ele vai criar um objeto um campo né? com o mesmo valor porém com o mesmo nome porém com esse valor aqui tá? isso é um atalhozinho do ecma script 6 né? só que não pra mim não vai dar certo eu tenho que colocar claro desculpa eu tenho que colocar um valor só um nome só tá? então vai ser values ó que a gente vai testar ó e aí eu posso passar o que? aqui como element ponto values olha só tá certo? ó então vamos ver se eu não quebrei esse código ó lá tudo certinho ó beleza? tá certo? porque nós estamos o que? apenas deixando mais modularizado correto separando single response de nossos códigos então olha que legal agora a gente não precisa mais se preocupar né? a gente pode passar vários describes também entendeu? então eu posso criar outro tipo de teste correto? posso criar só que eu tenho que criar se ele retorna true ou false então isso aí é um padrão que eu criei pra gente utilizar nossos testes os quarks então vocês sempre vão utilizar esse padrão aqui pra teste tá? então ó vou retirar aqui vou deixar o teste pra baixo pra ficar melhor só deixa eu ver se ele não vai quebrar aqui tá? porque eu tô chamando a função antes ali ó ah isso mesmo que teste not define por quê? tá? eu ensinei isso aí na aula do S6 por quê? não foi definido antes de ser chamado a teste tem que estar aqui antes então nessa sequência né? porque senão ela não existe quando você for chamar e olha que legal então encapsulamos vamos dizer assim que a lógica do nosso teste de quark em uma rede de scribes e nós podemos utilizar diretamente essas funções aqui ó que são bem genéricas correto? você deve estar se perguntando mas bah por que que a gente fez tudo esse negócio aqui né? bom vamos fazer o seguinte ó vou melhorar isso aqui tá? vou retirar daqui então vamos quebrar esse objeto desse aqui esse objeto vamos só fazer uma refatoradinha aqui marota tá? só pra deixar ele arrumadinho porque a gente vai tirar esse código daqui só pra avisar tá? então vamos tirar daqui aqui fecha vamos deixar só pra deixar mais bonitinho deixar claro o que que nós estamos fazendo aqui tá bom? ó vou ver o objeto tá certo? eu vou passar agora esse array do false pra cá ó tá bom vou eliminar daqui e agora imagina o seguinte ó eu vou tirar esse daqui daqui esse código certo? e vou na verdade eu vou salvar esse código aqui cps como um test módulo vocês já vão entender por que ó test módulo .js ok? eu vou colocar pra cima aqui ó nos quarks test tá? eu vou deixar aqui por enquanto dentro dessa dessa pasta aqui depois a gente vai melhorar é bom que a gente vai refatorar tá? então eu vou deixar aqui e vou voltar pro meu test agora eu quero que ele tenha só isso aqui ó eu quero que ele tenha meu describes e aí eu faço isso aqui ó test igual o que? que eu quero chamar veja bem ó aqui o test módulo tá certo? porém olha só eu preciso passar pro meu módulo de teste que eu vou fazer ainda vou deixar ele no esquema tá? eu preciso passar os valores pra ele o que que eu vou testar então primeiro eu vou passar o que? o nome do meu teste lá que é o isString tá certo? que é o nome até do arquivo que a gente vai utilizar e aí eu tenho que passar lógico o que? o meu array de describes então eu quero rodar por exemplo esse teste esse aqui esse string teste da mesma forma lá que nós estamos utilizando mocha e só então o meu código o meu código para os testes de quartos tem que ser isso aqui é isso aqui que ele vai utilizar por quê? porque a gente já refatorou o código do teste a gente já criou a gente já sabe como fazer esse teste modularizado quer dizer automatizado correto? então o que que eu preciso fazer agora com esse código aqui meu filho um módulo exports correto? então veja aqui vamos colocar aqui um módulo exports igual eu tenho colocar ele como uma função aqui por quê? porque eu vou receber dele dois parâmetros lembra? então o primeiro seria o que? o meu test name e o meu segundo parâmetro é o describes que é o que a gente estava passando lá correto? então só inicialmente vamos jogar essas funções aqui dos testes para dentro desse módulo exports tá bom? então aqui a gente já tem o que? os valores tá certo? describes ó pá eu recebo o test name e o describes então o test name eu já posso colocar aqui ó no describe tá certo? que é isso daí beleza? e como a gente está utilizando então describes aqui a gente pode executar essa função e ver se está funcionando porque eu estou mandando describes lá tá certo? né? o isString describes então o isString vem aqui e describes vai pra lá e aí o que que vai acontecer? ai 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 ó test is not defined hm? por que que você acha que isso aconteceu? ó que nós estamos chamando aqui correto? e por que eu não preciso mais chamar a função test? tá vendo? por que? porque ela tem o mesmo nome lá então isso é uma coisa que eu não preciso fazer tá correto? consegue entender? test eu não preciso passar pra describes mais porém eu preciso modificar aqui então ó a minha função do test módulos né? ó vamos ver aqui ó lá tá suave né? que na verdade eu não precisei lógico que é o mesmo nome então isso foi é o padrão que a gente criou já criou a função o teste né? pra que seja utilizado nas dois testes aqui ó só que o que? ela vai ser vamos dizer polimórfica vai modificar o seu comportamento dependendo do tipo do teste etc que vai ser passado mas olha que interessante porque ela ficou bem automatizada bem genérica né? pois nós estamos passando todos os valores necessários que nós queremos pra testar e veja mais uma coisa ainda como eu mudei o teste name aqui ó quero o easyString eu posso fazer o que? a mesma coisa com o meu require ó então vamos passar aqui vamos rodar tá lá ó tá certinho beleza? conseguiu entender o porquê de toda essa aula de refatoriação de teste etc né? começou a ficar legal agora então pra gente criar pra você criar um teste pra essa aula você vai precisar quer dizer um quark você vai precisar fazer isso você vai criar esses testes aqui primeiro você cria esse describes né? você vai criar qual que é o tipo do teste a mensagem os valores dele a serem testados correto e pronto e só e aí você vai chamar o teste modo com esses strings aqui ó é? eu não preciso nem fazer o conste teste aqui é só fazer o require então o nosso teste ficou muito claro vai falar que não ficou coisa mais simples de nós refazermos e automatizarmos completamente isso daí tá certo? bom como eu falei ainda vai ter mais uma parte dos quarks tá certo? que vai ser que eu vou mostrar mais uma refatoriação ainda desses testes porém não vai ser obrigatório pra vocês fazendo exercício ó então eu já vou pedir como exercício pra vocês tá certo? vocês pensarem em criarem um quark tá? vamos ver onde que tá aqui criar um quark lá no nosso repositório opa do bithub né? que é onde que tá esse repositório aqui ó node atomic design quarks tá certo? você vai ter que fazer o que ó você vai ter que pensar em algum tipo de quark que ainda não temos aqui tá bom? e vai ter que então mandar criar sua pastinha que vai criar com um testezinho dentro etc fazer um pull request o exercício vai ser isso daí agora tá? e aí você vai fazer o que? você vai pegar o link pra daí mandar isso como exercício no lá no repositório do exercício do node.js então aí você vai mandar o link do seu quark que você criou por que que nós vamos fazer isso aqui? porque quanto mais quarks nós tivermos menos a gente vai precisar programar no futuro é essa que é a ideia então que todos os nossos sistemas eles só reusem essas coisas então a partir depois que a gente terminar todos esses quarks etc óbvio a gente vai pra que? vai ter todos os átomos vai tentar ter todos os campos possíveis onde futuramente a gente possa criar esquemas genéricos né? que possa só buscando só compondo esses campos que já tem todas as suas validações corretas tá legal? então ó não preciso nem explicar muito o que que é que vocês precisam fazer então tá lá é fazer um teste criar um quark que dessa forma também que bem básico ok e aí criar seu testezinho desta forma tá? utilizando esse nosso teste módulo aqui beleza? que foi criado no nosso quarks test tá? então esse é um dos exercícios muito importantes pra vocês começarem a entender como nós devemos criar sistemas na verdade de baixo pra cima mas sempre criando toda a base que vamos sempre reutilizar eu sei que tô falando sempre, sempre, sempre mas é verdade caralho mano espera então meio do ano vocês vão ver como que vai estar esse negócio aqui depois vocês me agradecem tá certo? então ó espero que vocês tenham curtido essa aulinha aí que é essa parte 2 filhão você vai ver o que que eu vou fazer com esse código de refaturação na parte 3 tá bom? então deixa eu subir aqui ó e já era então galera valeu valeu pela aula até a próxima